Amigos e amigas, vamos a uma belíssima música aqui no facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal, no Youtube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra e tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Música do Hildon, na rua, na chuva, na fazenda É, tem gente que chama de casinha de sapé Bonita recordação, vamos nessa Paparo, papara Paparo, papara Paparo, papara Paparo, papara Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Uau, 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 uau Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Ou numa casinha de sapé Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Legal, hein? Linda música! Eu sintonizei aí o arranjo No canal do Josué Moura Um abraço a todos Parabéns ao Hildon Por essa belíssima canção Na rua, na chuva, na fazenda